E aí galera do YouTube, quero agradecer a todos que estão inscritos no meu canal, estou assistindo o Fábio Colchá, a ex-Brig Brother que eu acho ela muito linda, aí ó, ela aí ó. Mas usando a sua técnica, assim não, Grig Brother que ela fala que ganhou uma fama, uma fama ruim, só que pra ela chegar onde ela tá agora foi difícil, é que nem eu, eu não quero ser famoso e ter uma fama ruim, eu quero ser famoso um dia, ser reconhecido pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Vai dar uma hora da manhã, meia-noite e quarenta, meia-noite e quarenta, e eu estou aqui pra, ah, vai passar Frank e a guiar agora, nada contra ele, mas ele tem um chapéu bonito. Então, é isso que eu tô fazendo aqui, ó, tenho paciência, meu tempo é um, tempo de Deus é outro, breve eu vou editar vídeos, tá bem? Então, tchau galerinha do YouTube, curtem, dê um like aí se gostaram, se não gostaram, estão livres pra dar um dislike, mas se você der um dislike, tá vendo esse vídeo até agora? Comenta aí, comenta aí, faça algumas perguntas, ou se você gostou do vídeo, gosta do meu canal, faça alguma pergunta que eu respondo no próximo vídeo que eu farei, que eu vou olhar, só que eu vou responder o vídeo assim, Eu vou abrir na televisão grande, o YouTube, vou ler, vou gravar um vídeo, filmando a TV grande e filmando as perguntas que me fizerem. Sou Daniel Borges, a estátua viva de ouro de Mongaguá. Então, tchau, pergunte aí, pode perguntar à vontade o que vocês quiserem, mas ó, aconselho, respeitem, viu, meu trabalho. Se você gosta, eu vou agradecer, se você não gosta, nem Jesus já agradou a todo mundo, né? Então, tchau.